O Lula virou um chefe de quadrilha. Eu vi o Lula se corrompendo. Ô negócio doído pra mim, meu irmão. O Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT. Foi quebrado pelo Lula o petismo. Sempre me posicionei contra o PT. Sempre. Pra mim, o Lula é o maior bandido que já viveu neste país. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é foda.